Quando perguntarem por que você vota no 13, responda sem medo de ser feliz. Porque quem me defende é o PT. Defende continuar o auxílio emergencial de 600 reais. Defende criar o Mais Bolsa Família, também de 600 reais. Defende cobrar mais impostos dos bilionários. Defende o perdão das contas atrasadas de luz e água das famílias mais pobres. Defende retomar o PAC, o Minha Casa Minha Vida, para gerar milhões de empregos. E assim, melhorar a vida em todas as cidades. O futuro da sua cidade depende de você. Vote 13. O futuro da sua cidade.